Olha o nível de provocação, olha o nível de provocação Deputado Macon Dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer Seu Zé Respeita O mínimo do debate Opinião política, facada Fake Vati catarra, rapá Cresça, filho homem O mínimo de ética nessa comissão aqui Seu presidente Seu fiado Opa Opa Sacada é teu cu, seu piado Tu tá maluco Vocês tentaram matar meu pai Opa, tá me tirando sério Opa, tá me tirando sério Tá bom não, irmão Tá bom não Te enfio a mão na cara Perco o mandato Mas com dignidade, coisa que o senhor não tem